Traz o que é seu e vem morrendo, vem o que é maravilhoso Aqui é pequeno, mas dá pra nos dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Tem uma varanda que é minha e que é sua